Quando você vai fazer suas compras, o que você procura? Um lugar agradável, climatizado, com lojas variadas e bons preços? Pois você já encontrou. Este é o Econômico Center Shopping. Um shopping com lojas variadas. Aqui você vai encontrar presentes, eletrônicos, roupas femininas, masculinas, infantis, lojas de suplementos nutricionais, calçados, joalheria, relojoaria, utensílios para sua casa, cafeteria e tudo isso no conforto de um ambiente climatizado e perfeito. Agora, se você quiser almoçar, conheça o Vila Emília, um restaurante delicioso com vários sabores à sua disposição. Econômico Center Shopping fica aqui na Rua Voluntários de São Paulo, número 2743. O telefone está na sua tela. Um lugar agradável, climatizado e com estacionamento próprio. Venha conhecer Econômico Center Shopping.